Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 4 no canal. Então já fala tudo o que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, o abestado, ou você que tem dois anos aí que assiste meus vídeos aí, não dá like, não se inscreve, dá moral aí, mano, é de graça o bagulho, mano, a mão não vai cair não. E lembrando, se você apertar o like aí, eu acho que ele tá ficando agora vermelho, mano, é uma parada diferente, entra aí pra você ver. Não, se você apertar o botão inscreva-se, ele fica azul, mas é maravilhosa, aperta aí pra tu ver, depois comenta aqui embaixo, show de bola. Fala, lembrando a vocês, abestados, que eu tô aqui com metade dos recrutos aqui, dos procurados, e tem o Léo, né, tirando o Léo, o restante é tudo novato, é isso mesmo? Tudo novato, tirando o Léo, que é velho. Que é velho, igual a Serra, mano, esses meninos aqui tão amor da minha vida, entendeu? Então, mano, é isso aí, ó, você que gosta dos procurados, vai lá no meu Instagram, me marca lá, no meu último comentário, coloca assim, hashtag poucas ideias. Porque se fazer errado aqui, como é que é, Léo? É poucas ideias? É poucas ideias, ban. É poucas ideias, ban. Mano, já deixou o like e tudo, o rolê de hoje é o seguinte, você tá ligado que uma vez, a cada, uma vez no mês, uma semana do mês, fica nevando, tá ligado? E, mano, eu tava chateado com isso, então, se o Forza der uma neve, a gente vai tentar fazer alguma brincadeira na neve aqui. A gente já fez, né, eu faço, o Zóia de Caçapa lá também, já faz também, tudo, tá ligado? O Zóia de Tandera. E a gente, eu vou fazer um pega-pega, tem muito tempo que eu não faço um pega-pega, e esse pega-pega que a gente vai fazer é com carros de youtubers. Deu de bola? Então já deixa teu like aí daquele jeito, mano, vamos ver o que vocês vão achar. Nós estamos aqui com a X6 aqui do Felipe Neto, temos aqui a URUS, né, do nosso amigo Kai Araújo, que adquiriu agora futuramente aqui. Adquiriu agora futuramente, legal, deixa o like, já merece teu like. Ô, Roque, sua rame é de quem, Roque? Do N. The Rock Johnson. Ah, é o youtuber gringo? É, é o carinha do Velocity Furious lá, pô. Ah, o The Rock, pô, o The Rock, o cara com a tora de braço, tá, tô ligado. Ele mesmo. É, hum, delícia, o cara, tô orgulhoso. Ó, vamos lá. Lucas, HSP, você tá com quem aí, ô, Lucas? A Ranja do Bruno Bar. É, você tentou, né, porque é muita neve aqui, eu acho que a Ranja do Bruno Bar, não viu neve ainda, essa daqui tá vendo, né? É, mas tá valendo. David, você tá com qual? É Davi, ou é... É Davi. Davi, você tá com o que, Davi? Tô com a Ranja Vox aqui do Lucas Lira. Hum, é, só que essa daí é mais melhor de bom, né? A dele é um pouco... Mas tá valendo, é do Lucas Lira, tá valendo. O João Henrique entrou no menu de pausa pra falar qual é o carro? Não. É um Jeep do Logan Paul. É o Jeep de quem? Logan Paul. Do Logan, ah, é, tá, do Logan Paul. É porque ele tá falando pra dentro, aí eu não consigo entender. Ó, aqui nós temos o Muttley, até aqui nos procurados temos o Muttley. O Papa Medra do Copa. Panameira, zona do Edu, cabulosa. O meu é a placa do Muttley? Michael Gay. Ô, velho, eu vou rebaixar esse menino. Juro pra tu. Esse menino já perdeu o juízo de o time, entendeu? Já perdeu o juízo. A minha ainda tá de boa. A minha placa é de boa. Mas a do Muttley tá complicado. Blue Soft. Não, By Soft. É By. By Soft, rapaz, respeita. E o Vitor Black tá com qual, Vitor? Era pra ser a X1 do Thiago Reis. Mas aqui não tem X1, foi a X5. Ah, então tá beleza. Show de bola. Vamos lá, rapaziada. Bora fazer um pega-pega aqui. E eu que vou pegar de começo. E eu que vou pegar de começo. Puta, ele de novo. Os caras quase capotaram aqui, velho. Já tô indo, hein? Vai subir o barco. Já tô indo. Oi. Opa, como é que você tá? Tudo bom? Ô, velho. Isso aqui é muito ruim, mano. É muito ruim, velho. Pera aí. Aí, agora que eu tracionei de volta. Ô, mano, eu não vou dar conta de pegar ninguém desse jeito aqui, não. Oi, velho. Oi. Nem se eu quiser. Olha lá. Ó o Lucas ali. Cheguei, Duluquinha. Cheguei, Duluquinha. Peguei. Peguei um. Peguei um. Bota cinco minutos nesse negócio aí. Bota cinco minutos nesse negócio aí. Lucas HP. Isso. Meu Deus do céu. Eu tô com os caras gritando no meu... Ô, velho. O mais engraçado é... Peguei. Obrigado, mano. Peguei. Peguei. Pegou o Muntley. Ih, já sei até em que o Muntley vai. Você pegou o Muntley? Vai tentar me... Olá. Olá. Olha o Muntley. É o Muntley? Pegou o Muntley? É o Muntley? É o Muntley. É o Muntley. Eu vou saber. É o Muntley. Você ficou caladinho e não falou nada, velho. Você tem que falar comigo o nome, porque senão eu cumpri. Ah, e aí é baia, não. O cara... Usar... Você pegou a árvore ali. Eu peguei a árvore. Eu peguei a árvore. A árvore não vale, tá? Usei a charlatanice. Mano, eu só dou só a rolê, mano. Cabulosa. Vem cá, Davi. Pega, não pega. Olha o drift, mano. Olha o drift. Olha os caras fazendo drift na tua frente, mano. Não consigo pegar, não, meu filho. Não vai. Não vai. Você não está entendendo. Capota, não. Olha isso. Olha isso. É capota, urus. É capota, urus. Agora eu peguei, agora eu peguei. Bate não. Olha, olha o zinho. Mano, não é... Gente, o bicho está aí de lado, velho. Chega e se eu perten mais. Pega, Marco. Aí, eu freiei. Freiei, peguei o Muntley. Pegou, pegou, pegou. Peguei o Muntley. Corre, 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 zé. Sai, por quê? Está espantulado. Doe, é o Muntley. Sai, Rock. É o Muntley, sai. Chegou perto. Vem aqui, Felipe Neto. Quem está divino, não é o Felipe Neto? É eu. O problema é que a minha é amarela, velho. É ponto de referência, tá ligado? É isso aí. Você pergou alguém? O chat, coloca aí para o Muntley. Muito ruim de tempo. Muito ruim de tempo. Pegou, 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 pegou. Pegou o The Rock, pegou o The Rock. Meu Deus, agora... O The Rock. O... O braço doura está vindo. Eita, porra! Está vindo em mim! Ai, faz isso não, Vitão, faz isso não. Ah, que tu vai vir em mim mesmo. Não, tô tentando virar o carro, pesado. Ô, véi, olha como é que é esse RAB, rapaziada, não tem base isso não. Peguei, peguei o Davi. Pegou. É o Davi agora, rapaziada, é o Davi agora nessa parada aí. É o braço tora e o carro tora também que não vira. Ô, véi, não é só o seu não, sou. Não é só o seu não, hein, que humilho. Ô, Mike, freio de mão. Ih, vão se matar, vão se pegar. Ih, vai. Ó, se fosse eu, hein, Mike. Nossa senhora, rapaziada. Peguei, Mike. Não, não, tô de boa, pô. Pegou? Peguei, Mike, seguei, Mike. Ah, ele pegou, véi. Minha Urus não faz... Minha Urus não, a Urus do Caraújo não faz dão, mano. Ó, ó o Rock ali, ó. O Rock Balboa com o carro do The Rock. O Rock com o carro do The Rock. Opa, Lenê. Ó o João, ó o João. Ah, João. Ó, João, chega aí, João. Deixa eu trocar ideia, nós dois. Ó, João, ó, João. Cadê você, João? Chega aí, João. Deixa eu trocar ideia. Cadê? Sumiu. Chega aí, rapidão. Pegar o número aí do contato aí pra mais tarde. Chega aí, isso. Poxa, o Lucas bateu no pé. O Lucas foi pra mala. O Lucas foi pra mala. O Lucas que bateu de mim. Agora é o Lucas, hein? Ô, vamos fazer o Lucas correr. Vamos pro outro lado, vamos pro outro lado. Atravessa o morrinho ali, ó. Pega o manto. Vamos fazer o Lucas correr agora aí. Rapaz, a Uros tá andando, hein? Tô vendo o Lucas aqui, filho, um pedaço. Aí você pensa, um Hammer de 5 toneladas, 300 km por hora. Ah, eu achei que era... O João ou foi o Lucas? Ó o Lucas, ó o Lucas. Ó. O Lucas ficou transparente, viado. Ele pegou aqui. Agora é o João, é o João. Vou botar o João pra correr. Bora, João. Bora, João. Oi, João. Oi, João. O Rock 4 bateu no João, velho. É tática. O Lucas sumiu, velho. Olha como é que pode ser ruim. Atrás do C-bike. Ele tá igual um tubarão, filho. Tá maluco. Mano. Você não drift aí, velho. Ele tá focando no Michael mesmo, mano. Tá focando no... Focou em mim, velho. Não, mano. Tá ligado. Oi, João. Vamos dançar, João? Oi, João. Caraca, eu peguei todo. Pegou. Tá com o Rock. Pegou? É eu. Tá com o Rock? Maria. Tá com a Thora de novo. Fica a Thora. Chega aí, Rock. 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 Oi, velho. Dá pra fazer um drift muito gostoso, mano. Chega aí, Rock. O Lock de The Lock. Chega aí, Rock. Pega. Chega aí, Lock de The Lock. Pega o Lock. Cara, é todo mundo de preto, velho. Toma onde? Peguei o Buntley. Tá com o Buntley de novo. Buntley de preto e o Michael de amarelo. Tá, tem um Brunking perdido ali. Eu, 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 o Brunking. Ô, mano, tá gostoso botar essa Uro de lado, viu? Não sei, eu sei. O Hammer Thora também tá bom, hein? Pô, quem é que tá de V12, velho? É o Michael. É X1, é X5, é X5. Meu Deus do céu. Eu tô de V8. É quem que é? É o Buntley? É o Buntley. É o Buntley. Eita, Rock. Então pega. Então pega. Então pega, que eu botei na correria agora. Pega, então. Tracionou, tracionou. Tracionou, filho. Pegou na neve, já era. Caraca, que que é isso? Sim, pô. Pegou o João. Na voadora. Vai, João, pega o barco. Pegou o João. Pegou o João. Fofi, eu sumi agora aqui. Eu tô indo até pra areia, pra água. Tô saindo da água. Que isso, velho. Volta aqui. Ai, o João vai pegar eu. Ué, olha aí. Eu vou embora. Ah, Davi, é o João, pô. Cadê? Vou de frente e pôr o João, ver se ele é bom mesmo. Olha lá o João vindo, olha lá o João vindo lá, ó. Vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar. Epa, o Vitor Black. Pegou, pegou o Munsley. Não, pegou o Vitor Black. Pegou quem, João? Pegou quem, João? Eu não peguei o Vitor Black. Ele não pegou ninguém, ele tá atrás de mim, viado. Não, ele pegou o Vitor Black. Ele pegou o Vitor Black. Ele não avisando que eu não peguei. Ele falou que não pegou ninguém, que ele tá atrás de mim, olha lá. Fudeu, ó. O Vitor Black se pegou, velho. Ele tá vindo atrás de mim, isso, ele não pegou. Se ele falou que ele não pegou, ele não pegou, ele tá vindo atrás de mim, velho. Tá, você entendeu, Leo? Você entendeu, Leo? Nossa, vó. Porra. Não se lave aí. Eu tô longe dele. É o Vitor é longe, Lucas. O cara falou assim, eu não peguei ninguém. A câmera dele chegou até o trem mesmo. Afinal, quem que é? É o João, pô. É o João. O João tá focado no Michael. Não é possível isso. Ele tá focadão, velho. Eu até liguei. Não faz isso não, velho. Aí, pegou, Lucas. Pegou. É o Lucas. É o Lucas. O Lucas me salvou bonito aqui agora. Meu carro. Ei, Lucas, como é que tá? Vem cá. Chega aí, vou trocar ideia no A2, hein? Porra do Michael não dá. Ai, não. Meu carro tá andando, velho. Meu carro tá andando. Pegou, pegou, pegou. Leo, não pode ir pra aí, não. Porra do Michael. O Leo, velho, foi parar lá em cima da árvore. Não, já vem aqui. Tá com o Michael. Tá comigo não. Tá comigo não, filho. Tá com o Lucas. Tava com o Davi. Tava com o Davi Gomes. Ah, nem tava sabendo com quem tava isso aqui, mano. Paga o Bentley agora, tá? É eu, pô. O Bentley pegou eu, então. É o Michael? É eu. Vou atrás do João. Cadê o João? Eu quero é o João agora. Eu tô atrás, hein. Eu não tô achando o João, velho. Cadê o João? Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. O João, corre, João. Segura ele. Ai, olha lá, velho. Que paia. Pra fazer curva é uma bosta isso aqui, só. Nossa, o João tá de... Oi, Michael. Oi. Olha o João, olha. Eita, jogou na reta, hein. Jogou na reta é pra buscar. Será que ganhou mais, não? Eu não sei que você busca. Tá longe. Virou o pessoal. Peraí, aqui. Eita. Eita, eu coloquei a gente empinando. Ah. As curvinhas chatas. Peguei o Davi. Não, não. O Davi me pegou, quer dizer, né? Mas vai lá, Davi. Tá valendo. É seu. Meu Deus. Eita, perda. Na reta eu não pego. Você tá querendo o meu carro na reta, é isso mesmo? Pega aí então, na neve eu tô metendo 320. Só tem 300, pega. 340. Que isso? Eu tenho que virar uma hora. Vou pegar. Olha pra trás. Olha o bicho vindo, moleque. Vou dar um mortão salto aqui, ó. Celo 300 por hora no Hammer. É sério, Hammer toletão aqui, ó. Que susto, velho. Pulei por cima do galopo abandonado. Não, não é você não, hein, Hammer. Quem que tá atrás, quem que é o pega? Quem que é o pega? Eu, sou eu, Davi. Ah, não foi. Pode ser a Panamera, então. Pode ser a Panamera? Pode ser não, hein. Pode vir. Aguenta não. Aguenta não? Quem que é o pega? Ah, atrás eu não fui. Sou eu, Davi. Onde você tá? Nossa senhora! O João veio, o João veio. Vamos sair, João. Quase fui. Vai, vai. Vamos atrás do João, vamos atrás do João. O João deu um mortal pra cima dele, que eu falei, ô, louco. Todo mundo atrás do João agora. João, você tem 30 segundos, João. 30 segundos pra passar o cerão no cara aí. Freia, 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 freia. Sai. É pra pegar quem? É pra pegar quem? É o João. O João Henrique. Olê. Quase o óculos também. Tá aí, tá aí, tá aí, Matri. Não, Matri. Tá com o Davi, tá com o Davi. Acabou, 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 acabou. Opa! Então o último ACP do Davi. Mas quem é que não foi pego? Eu vou ficando nessa nesse vídeo. Esse vídeo aqui é uma zoeira. Quero agradecer os meninos dos prós que vêm aqui ajudar a gente e tudo. Mas assim, tem muita prática ainda pra acontecer e tudo. Muito obrigado a todos eles. Show de bola. Manos, lembrando a vocês que os vídeos estão saindo às 10, às 15 e às 8 horas da noite. Show de bola. E deixem aí nos comentários uma ideia pra um próximo vídeo. Show de bola. Fiquem com Deus. Até a próxima e... Falou!